Seguimos com a série que responde algumas questões que você ainda pode estar se perguntando sobre a covid-19. No Brasil, os testes mais indicados são o RT-PCR e o teste de antígeno, conhecido como teste rápido. Eles são realizados por meio da introdução de um swab, uma espécie de cotonete grande no nariz. Ambos são confiáveis, mas apresentam algumas diferenças entre eles. O RT-PCR é considerado o padrão ouro dos testes pela Organização Mundial da Saúde, por apresentar maior sensibilidade e precisão. É um teste molecular que identifica o material genético do vírus, o RNA, no organismo. A amostra deve ser coletada preferencialmente entre o terceiro e o sétimo dia após o início dos sintomas da doença. Essa janela de tempo é o período da infecção em que há mais atividade viral e é mais provável encontrar o causador da covid-19 na coleta. Apesar do alto grau de confiabilidade, o PCR é o teste mais caro e com obtenção do resultado mais demorado. O antígeno, ou teste rápido, que é realizado em farmácias, também é confiável e tem seus benefícios, principalmente por ser mais acessível e rápido, com resultado que sai em menos de 30 minutos. Esse método procura a presença dos antígenos no nosso corpo. Antígeno é toda substância estranha ao organismo que desencadeia a produção de anticorpos. É um teste menos sensível e pode detectar mais tarde a presença do vírus. Por isso, é recomendado que se faça após o terceiro dia de sintomas e, se possível, repita o teste no decorrer dos dias de isolamento. Existe ainda o autoteste para a covid-19, um exame de antígeno realizado pela própria pessoa em sua casa. No Brasil, a venda de autotestes foi autorizada pela Anvisa recentemente, permitindo a comercialização dos testes em farmácias e estabelecimentos de saúde. E aí E aí E aí